E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark hoje, o vídeo de hoje tá fenomenal galera, se liga nisso aqui que eu tô trazendo pra vocês. Cara, olha isso galera, 610k de ouro, vamos aqui, vamos ver essa criança aqui, não quero avaliar essa cena, eu fiz a pesquisa aí, vocês preferiram a mamãezona, olha isso galera, olha o monstro que nós vamos comprar, cara, vamos ver aqui na foto aqui galera, repara no fundo não, trovoada, elâmpago, porra tá chovendo muito aqui onde eu moro cara. Vamos colocar aqui, vamos voltar aqui, cara, muito massa, vamos comprar a criatura aqui ó, mamãezona, haha moleque, vamos gastar aqui ó, show, é nosso, é nosso, haha moleque, bicho nervoso, vamos botar aqui pra usar aqui ó, agora vamos equipar ela aqui ó, vamos ver aqui, arrumando esse acessórizinho aqui, pá, vamos ver aqui o que a gente tem de bom aqui, o que nós compramos aqui. Compreendo essas paradinhas aqui galera, caraca, 1500 gemas, culpade, que que é isso, dá 100 de vida, só tem aqui esse daqui ó, vamos equipar aqui esse fraquinho aqui, agora vamos aqui ó, vamos equipar com aquela parada do turbo né galera, vamos ver pra melhorar, melhorar 200 gemas, agora vamos aqui ó galera, no mapa, vamos passar aqui, agora vamos equipar aqui pra ver o que a gente vai equipar aqui ó, vida, Eu não lembro qual que eu tinha colocado aqui, acho que é esse aqui ó galera, ó, é esse aqui mesmo, vamos equipar, show, vamos aqui no anel, vamos ver aqui no anel, vamos passar aqui galera, que eu sei qual é esse aqui ó, das caveirinhas que dá 12% de vida, vamos no chapéu aqui galera, haha moleque, vamos que vamos, cadê esse chifrão aqui ó, esse mesmo, é moleque, tá ficando o que mandrake, isso aqui que eu não lembro qual era que eu tava usando, vamos ver aqui, Eu sei que é um de, de defesa, ouro, ouro, não, ouro não, 50% de, não foi esse, de ouro, equipar aqui, quer ver 5% de vida, acho que é esse aqui galera, 5% de vida, mas vamos lá, vamos passar aqui galera, vamos fazer uma brincadeira aqui junto com vocês aí, vamos ver a recompensa aí ó, ganhamos 10 geminhas aí ó, ficamos 20% dos melhores aí, show de bola, vamos aqui nas doações galera, Que o meu jogo tá bugado, tô mostrando aí pra vocês aí ó, a galera que tá me doando gemas aí, mandou 10 aí ó, ó o nome da galera aí ó, Kevin, Gabriel, outras mais, outra galera doou gemas, olha isso, 99 gemas, 31 pessoas doaram, olha isso galera, o que que tá acontecendo com o meu jogo? Não aparece meus amigos, se alguém souber como, acerta isso daí, manda aí no comentário aí que tá complicado, cara, tá complicado, eu quero ajudar vocês, mas não tá aparecendo, galera, tava pedindo pra fazer a gameplay, naquele oceano do árabe né, só que tava travando, vou fazer aqui junto com vocês, vamos torcer pra que fique marido, e vamos testar esse monstro, vamos lá, olha isso, vamos chegar aí galera, Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, o mais importante galera, compartilha esse vídeo com amigos de vocês, é muito fácil, valeu galera, e outra coisa, aperta aquele sininho galera, pra vocês receberem a notificação que tá fogo, o YouTube não tá mandando, valeu galera, caraca, olha isso, malandro, é sinistro, malé, que que é isso, até eu me acostumar aqui com, com ela né, cara, vai ser complicado, olha isso, vamos ver o mapa aqui ó, vamos no mapa, tem uma letrinha ali em cima, um baúzinho aqui embaixo, vamos ver pra lá, pra lá tem mais, alguma coisa, não tem, vamos pegar essa letra aqui em cima aqui logo, vamos ver o tubo dela aí, opa, achou, vamos voltar aqui, o objetivo aqui vai ser rápido, moleque, muito top, vamos descer aqui ó, vamos ver aqui ó, onde tá o outro baúzinho aqui pra gente pegar, tá pra cá né galera, olha isso galera, que que é isso, moleque, cadê o baúzinho, cadê o baúzinho, vamos ver, pô, passei direto cara, essa paradinha ali tá, queima o tubarão né galera, porra, pega esses mano aí safado aí, porra, essa daqui não pega não, mas levou, sai daí cara, sai, porra, tira a vida pra caraca aquilo ali mano, é galera, tô estranhando, tô estranhando, então vamos lá, vamos ver o salto, vamos ver o salto, ela já tava sem turbo né galera, pô, turbinha ali é pequeno né, vamos ver, ih moleque, pega aí, vamos ver se destrói, não vai destruir, porque, vamos ver aqui, tem outro baúzinho aqui ó, só ir direto, molezinha pra nós aí, pega esse humano aí, pega esse outro ali, porra, tá moscando ali, a gente pega mesmo sapeca, vamos pegar aí ó, show galera, cara, tô curtindo galera, tô curtindo mamãezona, pega esses tubarãozinhos aí galera, show, moleque, e agora, olha isso, não dá pra destruir o helicóptero não, depois a gente pega ele, depois a gente destrói ele aí, sapeca ele, agora vamos de novo aqui, aí a letra H aqui, pertinho da gente, sapeca esse navio aí, ih, não sapeca não, mano, também o megalodão, tá full né galera, cai em cima, cai em cima, cai em cima, destruiu tudo mano, show, agora tem outro barco ali, mas vamos que vamos, já estamos com duas letras, o baúzinho tá lá embaixo, a nossa intenção é ver a bichinha ficar gigante, tem duas letras pra cá, tem uma letra lá embaixo, cara, aquela letra lá embaixo, porra, é foda, é foda de pegar, tá tá faltando uma, conta comigo galera, uma, duas, três, caraca, quatro, malandro, eu vou deixar essa letra N aqui de lado galera, vou deixar essa letra N aqui, porque eu quero pegar aqui onde tem um movimento maneiro de de gente né galera, vamos subir aqui, logo aqui ó, que aqui tem sempre uma geminha aqui, ativou ali, show sapeca geral, pega esse baúzinho aí, haha, moleque vambora, 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 sem medo de ser feliz, show, opa, sai vamos rápido logo, quanto mais a gente tiver vida aqui e chega lá melhor hein galera, olha isso galera porra, toma com pouquinho ponto pra caraca, pega esse tubarãozinho aí, febre de ouro, show vamos ver se a gente consegue pegar uma coisa pra cá, porra, nada galera, nada, que que é isso hein, haha, acho que tá maneiro primeira gameplay com um, com um monstrão aí, vamos ver, a gente vai bem na fita aí, vamos destruir aqui, show, sapeca geral pega o que der pra tu pegar aí, tu pega aí que a gente vai com tudo mano, vamos ver se a gente tá no caminho certo aqui show de bola, vamos passar direto aqui, porra, essa parada aqui, derrete o tubarão mano, olha isso, a vida como ficou já explodiu, mas vamos de novo, eu vou até ela ficar gigante, vamos gastar gema aqui, vamos descer direto aqui, show pega ali galera, cadê, cadê a letra, cadê a letra, passei direto, porra não aí, caraca dei mole aqui hein galera, dei mole aqui hein, olha isso, e moleque, que que é isso rapá, sai daí cadê, a outra letra lá tá lá né galera, vamos ver, show, vamos ver, acho que é aqui que tem um megalodão, ah não, aqui opa, volta, aqui onde tem aquela rebomba ali, tem um puto aqui, tem vários aqui porra, flechando aqui o tubarão aqui, vamos ver, olha isso galera, show, pega geral ali, pega, quebra aí, pega o tubarão aqui ó, top tubarão branco galera, tá destruindo bonito agora hein galera, muito fácil, olha isso galera, ourinho aqui ó, bora, sobe tá dando as travadas né galera, é normal, porque eu não, não, me acostumei ainda, opa, que que é isso, mega febre rapaz, vambora, destrói tudo, pega essas bombas aqui, moleque, pega esses tubarões aqui, pega essa bomba gigante aqui galera, olha isso, rapaz, o bichinho ficou nervoso, o bichinho ficou sinistro, olha isso galera, porra, porra, olha quanto já fizemos de ponto show de bola, top, top, agora vamos ver aqui no mapa aqui, tem um baúzinho aqui embaixo, vamos pegar esse baúzinho aqui logo pô, cumpri a missão aqui do baúzinho aqui, vamos lá, ó, isso aí, vamos pegar, top, eu senti que parece um pouquinho mais pesado né, o megalodão é mais leve, tem uma porra de uma piranha aqui que tá agarrada ali no sol também com reza braba cara, entendeu, olha isso, pegamos, não pegamos ainda não mano, vamos lá, vamos pegar aqui, show vamos voltar aqui, pega ali, vamos limpar essa porra toda aqui também, é, no ferro, vai ficar sacaneando a galera aqui bora, show, vamos subir, agora nossa, vamos ver aqui, ó, tá faltando duas letras galera, são essas duas letras aqui, ó, R e N, vamos pegar R depois a gente vai pra N, entendeu, agora vamos ver aqui, ó, falta um baúzinho só, cadê o baú? Cadê o baú? tem que saber onde tá o outro baú galera, passei direto, será? caralho, passei direto, deixa o baú pra lá, vamos pegar a letra, o mais importante é a letra galera, se depois que a gente pegar a letra a gente vê o que faz show, pega esses humanos aqui, que aqui é cheio de humano né galera, opa, essa bomba aqui não é, moleque, opa, opa, esse caralho destruiu tudo ali, mas já era, minha vida ficou muito fraco, pega esse tubarão, pegou, ah moleque, ajudou pra caraca vamos subir aqui devagarinho, pega essa tartaruga ali, tem uma geminha ali, ó, show galera, ah, sim o tubarão gosta né, pega essa bolinha aqui, ó, vamos subir vamos sapecar geral aqui, pega esses tubarões aqui galera, isso moleque, porra, vamos destruir geral aqui, ó, sapeca olha o turbo, turbinho de bosta, mano, turbinho de bosta, vamos deixar, cara, aqui é muito tubarão branco, malandro, sapeca tudo aí, show, pega outro aqui, ó porra, consegui sair, peguei ele ali, ó, mas deu um passeio pra cá, pega esses golfinhos aí, pega geral, pega geral, sapeca geral, outro tubarão aqui, caraca, bichinho solta a porra, pega esse douradinho aqui, ó, é, moleque, caraca, olha que o tubarão branco nós detonamos, cara pega esses humanos todinho aqui, ó, pronto, destrói eles, destrói eles e vamos subir aqui, vamos pro segundo andar galera, nós não passamos aqui naquela hora e nem vai dar pra passar porque ele tá fechado, tá morrendo de fome, tá morrendo de fome cai aí galera, cai aí, sapeca geral ali, ó, pega esse humano ali, ó, rápido, febre de ouro, isso moleque, isso aí vai bora porra, para de subir, pega ele geral dourado ali, porra, mano, eu não peguei nada, cara, que que é isso pronto, destrói tudo ali, show, vamos devagar aqui que a gente tem que descer galera, tem que descer aqui pra poder opa, opa, manobrinha, moleque, show, pegamos a letra N, top, agora vamos na letra, cadê ela, porra, a gente não tem que pegar não cadê, 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 a letra, porra, demole, cara, era pra pegar a letra R, né, galera, sai caralho, malandro, que que é isso, até errei aqui o lugar onde, ah, é aqui, ó, galera, vamos cair nessa bomba aqui, não tem jeito, a gente vai morrer aqui, mas vamos de novo, que aqui é insanidade pura, mano, aqui é tubarão, vamos lá, já estamos com 12k de ouro, mano, vamos pegar a letra geral logo aqui, que a gente sapeca geral logo, cadê a letra, ué, entrei o lugar errado, não, tá aqui, ó, galera, tá aqui, tá aqui, vamos esperar, não, vamos pra cá, vamos pra cá, porque aqui ele vai ficar grande aqui, depois pra sair vai ser foda, ficou gigante, moleque, olha isso, cara, olha quanta bomba a gente tá pegando, galera, olha isso, pega geral, cadê ela, é aqui, ó, porra, eu sabia que tinha 3 aqui, cara, eu sabia que tinha 3 aqui, olha isso, galera, galera, febre de ouro, malandro, olha o tamanho que o bicho ficou, cara, pega ela, sapeca, caraca, tinha que vir aquela mega febre de ouro, galera, ia ser top demais, cara, ia ser porra, vambora, vambora por aqui, ó, caraca, eu desci tudo aqui, ó, porra, 2k de ouro, 2k de ponto tá top, tá bom, tá bonita a parada, vamos lá, infelizmente não consegui muita coisa, né, galera, não apareceu um megalodão aqui pra gente dar uma sapecada, né, galera, vamos ver lá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, opa, já tô morrendo aqui, galera, vamos lá, se eu morrer, vou mais uma vez aqui, galera, falou que gosta de gameplay grande, né, de hangra, opa, show, vamos lá, vamos lá, vamos pegar geral aqui, ó, entendeu, cadê, vamos subir aqui, ó, que a gente tem que ir lá pro outro lado lá, vamos voar, vamos voar, que bonito, destrói tudo aí no ar ali, a mulher que passa pro outro lado, letra N pegou ali, galera, a mulher que caindo igual uma flecha, opa, volta aqui que tem uma letra R aí, vai que a gente pega outra letra aí, galera, completa o bagulho aí, e vamos ver, show, será que a gente vai cair vivo ali? Caímos vivo ali, galera, porra, destrói ali, toda hora volta, morri de novo, vamos de novo, vamos buscar aquele baú junto com vocês lá, galera, vamos meter o pé direto lá pra baixo, mas vamos sapecar aqui primeiro, rapaz, olha como fica lerdo, mano, esses humanos aqui atrasam pra caraca, mano, atrasam muito, mas vamos lá, vamos ver aqui no mapa aqui, deixa eu botar o mapa já pra vocês aí, vamos pegar esses tubarões todos aqui, ó, vamos fazer uma pontuação top aqui, daqui a pouco eu vou no mapa, pega esse douradão aqui, o tubarão branco dourado, né, pega esses golfinhos, destrói logo essa porra aqui, ó, pô, não consegui destruir não, cara, pronto, saiu, otário, que é tubarão, porra, a mamãezona destruiu no geral, compadre, a mamãezona tá sinistra, pega esse tubarãozinho aí, miudinho aí, que a gente tem que sapecar eles, cara, vamos olhar aqui no mapa aqui, tá pra cá, o baúzinho ali com a letra U, tá, tem uma passagemzinha aqui embaixo aqui, galera, então a gente tem que pegar logo esses humanos aqui, ó, que tá atrasando nossa vida aqui, quebra aqui, cadê, quebra aqui, ó, show, passa direto aqui porque tá foda, morri de novo, rapidinho, quando tu fica muito tempo, galera, não tem jeito, tu morre, e a parada vai que fica sinistra aí, vamos lá, vamos limpar essas porra, esses peixinhos aqui que ficam agarrando aqui na gente aqui, que é foda, vamos ver aqui onde tá o baúzinho aqui, ó, o baú tá aqui, mas tá contra a correnteza, galera, tem que descer aqui, show, chegou, chegamos aqui, ó, letra N, pegamos, completamos uma missão, galera, agora vamos pegar e vamos voltar aqui, vamos brincar aqui com a próxima D, se eu morrer novamente aqui, galera, vai parar a gameplay, a vida dele tá muito pequena, eu morri, galera, vamos esperar aparecer lá na tela principal, olha isso, galera, vamos ver se subiu o nível aí, porra, subiu pro nível 2, haha, moleque, isso aí, vamos, ó, 19k de ouro, muito top, galera, eu espero que tenham gostado, porque essa gameplay foi fodástica, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!